Olá pessoal, meu nome é Cecília Oliveira, eu sou colaboradora aqui junto com a equipe do 3R Lab e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito sobre os métodos de análise aplicados na nutrição animal. Os métodos químicos convencionalmente utilizados na nutrição animal são proteína bruta, FDN, teor de matéria seca, estratetério, amido e cinzas. E por que é importante a gente estar realizando uma análise química? É importante a gente conhecer o perfil nutricional dos alimentos uma vez que a gente conhecendo o perfil nutricional desses alimentos é possível formular uma dieta mais precisa e evitar gastos talvez fornecendo um excesso de nutriente ou déficit de nutrientes que pode haver a limitar o consumo dos animais. Gostou do assunto e quer entender um pouco mais sobre as principais análises utilizadas e sobre a sua importância na nutrição animal? Corre lá no blog do 3R Lab que eu fiz um artigo completo explicando um pouco melhor sobre isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Acesse 3RLab.com.br e veja o que podemos fazer por você.